O aumento nos preços dos produtos da cesta básica diz respeito ao acumulado de um ano Entre julho de 2018 e julho deste ano foi observado alta de 9,04% E no sobe e desce de valores, o preço da cebola foi o que mais surpreendeu O aumento foi de cerca de 44% Tivemos que trazer a cebola mais distante, lá do Rio Grande do Sul Essa cebola está chegando em quantidade pequena Porque a produção foi diminuída em todo o país e o preço está muito elástico, em torno de 5 reais o quilo Além da cebola, também acompanhou isso a cenoura com preço elevado E também na parte de frutas tivemos preço elevado para algumas frutas É o caso do maracujá, que teve um preço bastante elevado Em contrapartida, houve queda em produtos da cesta básica Na parte das frutas, a banana teve alteração significativa, para baixo Nos grãos, destaque para o feijão de corda, que ficou mais em conta O tomate também deixou de ser vilão Chegou até 8 reais, 9, hoje ele chegou a 3 reais o quilo É um preço bastante convidativo para o consumidor O feijão foi o que declinou 13% devido às boas colheitas nas regiões do Nordeste Para o analista de mercado, esse é o momento de fazer trocas econômicas E manter a cesta cheia com produtos da safra Tentar equilibrar essa compra, a cenoura, a beterraba O próprio chuchu, que está com preço muito bom E também, além das folhosas, que é o alface, cebolinha e coentro Ele pode diversificar bastante E o tomate está com preço bom E esquecer um pouco a cebola, colocar em quantidade pequena a cebola na alimentação E aí